Oi gente, vamos conferir as novidades de sexta-feira, né, hoje. Só que eu já digo pra vocês que chegou aqui quase nada de novidade, tá? Aqui em opção de roupas eu vi que chegou aqui uma asa, tá? Tem essa asa aqui pra Havaquim feminino e também chegou essa mesma asa pra Havaquim masculino também, vou mostrar pra vocês. Acho até bonita, né, essa asa, como eu já falei pra vocês. Eu não acho as asas feias, acho bonita, só não compro mesmo, só não gosto de usar, tá? E essa aqui veio bem cara, né, ela custa aí, vamos dizer, 28 mil Havaquim, né, tá? Caríssima essa asa. Vamos olhar aqui no Havaquim masculino, né, como é que fica. Então, vai carregar aqui o meu Havaquim, tá, pra gente ver. Pronto, olha só aqui, ó, a asa no Havaquim masculino, né? Parece ser maior aqui, né, no Havaquim masculino. Eu acho até que combina a asa grande pra Havaquim masculino, acho que fica muito melhor, né? Então, essa foi as novidades aqui na opção de roupa, tá? Só chegou só esse acessório mesmo, né? As outras coisas a gente já sabe que tava aqui, né, na terça-feira, foi que chegou bastante roupas, né? Veio umas roupas, né, gente, que é tipo assim, só mudou a cor, né, roupas que já tem aqui dentro do jogo, né? O jogo tá fazendo muito isso, né? Mas algumas coisas a gente tá colocando aí diferente também. Agora, vamos aqui em animações, né? Aqui na opção de pose, eu tô meio confusa aqui qual foi as poses novas que chegou, tá? Mas a gente vai tá olhando também. Vamos ver aqui o conjunto de animações. Conjunto de animações impaciente. A gente já vê aqui, ó, a primeira pose. Vamos ver aqui a segunda, né, que é a pose andando. E aqui é correndo, tá? Aqui é sentado. E aqui é a pose deitado, tá? Esse aqui é o conjunto impaciente. Eu até que gostei dele. Eu gostei do jeito que o Avaquim fica em pé aqui, ó. Gostei, eu acho que fica legal com a roupa, né? Até que é legal. E custa aí 6 mil Avacoins. Agora, como eu falei pra vocês, aqui na questão de pose, eu não sei bem se eles colocaram pose nova, né? Essa daqui eu acho que já tava, né? Tem essa aqui, Expectativa Fabulosa. Eu acho que essa chegou hoje. Essa aqui dá pra construir na máquina. Leve inclinação. Eu acho que essa aqui chegou hoje também. Essa aqui eu acho que já tava, que é moleza. Essa aqui é Pense Nisso. Não sei se tava aqui ou é nova, tá? Eu tô meio confusa aqui. Essa daqui já tava, né? Que dá pra construir na máquina. Essa aqui também, tá? Então, eu fiquei meio confusa aqui nas novidades sobre as pose. Quais são as novas e quais não são, né? Mas a gente tem aí um novo conjunto de animações, né? Que é melhor do que as pose, na minha opinião. Aqui na opção de apartamento, né? As casas. Não chegou nenhuma casa nova, tá? Ainda tá essa daqui, né? Que é o Recanto no Cume. Que eu até fiz a decoração dela. O vídeo tá aqui já no canal, tá? Pra quem não viu, corre lá pra ver a decoração dessa casa. Né? E é isso. Aqui em pacotes também. O pacote que tem é a coleção da casa. Então, por enquanto, gente. Até agora, até esse momento que eu tô gravando o vídeo, né? Mas são o quê? 11h59, né? Vai dar meio dia. Até esse momento, foram essas novidades que chegou aqui no jogo, tá? Então, é isso. O vídeo foi esse. Vou ficando por aqui. E espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho